Muito obrigado, Sr. Presidente. No âmbito desta audição, resulta claro as dificuldades que os municípios têm em suportar um aumento de custos, que por sua vez aumentarão os custos no tarifário, que é uma coisa, obviamente, que os municípios querem salvaguardar. Porque, nomeadamente na taxa de gestão de resíduos, tudo aquilo que for aumento de custos em alta, têm que ser refletidos em baixa, porque senão é o próprio município ou as empresas municipais e intermunicipais a assumir o custo. A minha questão é uma questão pertinente em termos de sustentabilidade financeira das próprias câmaras. Nós sabemos que há algum tempo, e nos últimos governos, tem havido uma tentativa para cumprir a lei de finanças locais. E sabemos também que os municípios portugueses têm como um dos seus objetivos a revisão de finanças locais. Nessa revisão de finanças locais, a pergunta que se impõe é que matérias devem ser salvaguardadas no quadro da descentralização de competências, como matérias a prever rigorosamente no quadro de uma revisão de lei de finanças locais, para que os municípios possam fazer com autonomia o seu trabalho. Tanto mais que este trabalho é cada vez mais exigível por parte dos municípios. O que nós verificamos é que o próprio Estado Central, confiando nos municípios, passa cada vez mais competências para eles. E isso quer dizer que isso, muitas vezes, não se reflete nas finanças locais e remetemos tudo para fundos europeus, para que os municípios, de alguma forma, com as novas competências em termos de investimentos, vão para aí. Por isso a pergunta concreta é, face ao panorama que está, e face à sustentabilidade dos municípios portugueses que tiveram um enorme avanço nos últimos anos, nomeadamente em governos do Partido Socialista. E que, obviamente, agora, essa preocupação tem que estar sempre em visão. Qual é, como é que vocês veem temas a abordar em matéria de revisão de finanças locais? Muito obrigado.